Quadrinhos, RPG e qualquer tipo de área voltada à área nerd É muito estimulante até para a pessoa e público-alvo Que sempre gostou desse tipo de coisa Finalmente ter a oportunidade de brincar nessa atividade Então, Swordplay ele abrange muito essa área e é muito bom Acho que para todo mundo ter uma oportunidade de brincar de espadinha É um sucesso em qualquer área, em qualquer lugar, cinema, qualquer situação Então, venha participar, aproveite